Qual foi a maior surpresa que você já fez na sua vida, a maior loucura, uma loucura de amor que você fez assim, que você surpreendeu? Porra, Sérgio, já fiz tantas coisas que é difícil de falar uma, mas eu fui para um hotel com uma mulher, que eu gostava dessa mulher, e eu não só enchi o hotel de rosas, como também eu trouxe um monte de leite moça com caramelo, com não sei o que, coisa e tal. Cara, eu enchi a mulher de leite moça e caramelo e etc e tal. Só que depois, meu irmão, a cama, o hotel, a parede ficou intransitável. Aí eu me lembro que na época, quando eu saí do hotel, o gerente até reclamou, falou, porra, eu entreguei o hotel no estado. Não é que isso tenha sido uma grande loucura, mas eu fiz várias loucuras boas e curtidas.